Você sente que precisa agir, mas não consegue de jeito nenhum? Existem três coisas que você precisa entender de uma vez por todas para mudar qualquer hábito ruim na sua vida. E essas três coisas são gatilho, rotina e recompensa. Quando você tem um hábito, seja ele bom ou ruim, ele existe, ele está ali para que o seu cérebro encontre maneiras de otimizar a situação, de fazer com que você, por exemplo, se esforce menos. Letícia, não entendi nada. Espera que eu vou te explicar. Se você é nova ou novo por aqui, às vezes me assiste, me acompanhe em outras redes, mas aqui no YouTube ainda não. Se inscreve no meu canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Letícia Secato, aperta esse like para que outras pessoas recebam esse vídeo e também mudem hábitos ruins. E comenta aqui se apresentando qual é o hábito que você mais deseja mudar. Vou explicar para vocês aquela situação toda lá que o cérebro cria, as maneiras que o cérebro cria para nos manter na zona de conforto. Isso nada mais é, sociedade, do que o chamado piloto automático. Olha como vai ficar fácil de você entender. Imagine que, um exemplo hipotético, tá? Imagine que você é uma pessoa que tem bastante dificuldade em se impor. Você não consegue falar aquilo que você deseja falar na hora que você tem que falar. Enfim, você tem muita dificuldade em se impor. Se você é essa pessoa, inclusive, se esse exemplo vai cair como uma luva para você, comenta aqui. Você é essa pessoa que tem muita dificuldade em se impor. E aí você passa por um gatilho. Que gatilho é esse? Você está no seu trabalho, presta bastante atenção. Você está no seu trabalho e a sua chefa, o seu chefe, vem falar alguma coisa com você num formato meio rude. Sabe quando a pessoa, ela não é um líder, ela é aquele chefe ou aquela chefa que não sabe se comunicar. E sabendo que você não se impõe, aí que as pessoas são mais assim do que nunca, né? Então esse chefe seu sem noção, ele vai falar uma coisa com você e ele fala num formato muito rude. O que você costuma fazer? Abaixa a cabeça, engula o choro e faça o que ele está mandando. Essa é a rotina que o seu cérebro aprendeu a ter quando uma situação assim, por exemplo, acontece. Então você passa por uma situação, por um gatilho, que é o seu chefe sendo rude, automaticamente o seu cérebro já faz você paralisar. Por exemplo, se você pensa em responder alguma coisa e você não responde, ele já te coloca na situação de abaixa a cabeça e vou fazer o que ele está pedindo. Essa é a rotina. Você nasceu assim? Não. Você cresceu assim? Não. Você ensinou o seu cérebro a se comportar assim. Ele entrou nesse piloto automático. Então a gente falou de gatilho, você entendeu o que é. A gente falou de rotina, que você também entendeu o que é, que é o hábito ali que o cérebro criou para lidar com aquele gatilho. E o terceiro é o quê? A recompensa. Nesse caso, qual é a recompensa? Frustração, né? Eu fico triste, eu fico brava, eu fico irritado, mas eu não consigo falar. Tá vendo como as coisas se conectam? Isso significa que o gatilho e a recompensa, eles estão altamente conectados. Vocês conseguem perceber isso? E no meio do caminho tem o hábito, a rotina, aquilo que você sempre faz. Você não passa daqui pra cá? Você tem um percurso? Esse percurso é chamado de rotina. Quando a gente consegue entender essas três coisas, gatilho, rotina e recompensa, pá! A gente entendeu tudo. Tudo vai fazer sentido. Qualquer coisa que você quiser mudar na sua vida, você vai. De formato simples, fácil, rápido? Não. Tudo que é bom demora um tempo, leva um processo, né? Então, não adianta eu vir aqui, fazer um vídeo super legal, te explico o gatilho, você lê lá o poder do hábito, né? Você lê um monte de livro legal que fala que fazendo isso você vai conseguir, assim, não, não, não. Isso leva tempo, isso é um processo, é uma coisa que você vai precisar de muita força e muita disciplina pra conseguir transformar suas recompensas de ruins para positivas. Afinal de contas, você quer ficar feliz. Você não quer ficar triste. O que eu quero que vocês entendam aqui é que pra eu mudar uma recompensa, uma sensação, eu só consigo fazer isso, ter essa mudança, se eu mudar a rotina. Às vezes, o gatilho pode ser o mesmo, mas se você muda a rotina, você consegue ter uma nova recompensa. Por isso que essas três coisas são importantes. Então, eu preciso entender o que acontece, o que eu faço e como eu me sinto. Pensa naquele hábito ruim que você tem e que você quer se libertar, porque você tem um propósito maior. Se você não tiver um propósito maior, se você não achar que o seu hábito é ruim, você nem saberia que é ruim, você achar que era bom. Se você sabe que é ruim, você já sabe que o seu ganho lá na frente vai ser maior. Eu coloquei no meu Instagram, que inclusive se você não segue, entra lá, eu coloquei uma pergunta assim. O que te falta pra ser uma mulher incrível? E essa pergunta foi tendenciosa, porque eu queria entender o que se passa na cabeça de uma mulher que ela não se sente incrível. Então, algumas mulheres falaram, ah, um emprego melhor, perder alguns quilinhos. A maioria das mulheres escreveu coisas relacionadas ao corpo. Perder quilinho, emagrecer, engordar, bababá, bababá. Porque esse lance do corpo é muito forte pra gente. Se eu estivesse conversando com você, que tá aí me assistindo agora, e você virasse pra mim e falasse assim, Lê, o que eu mais queria é ter o corpo X, né? Mas eu não consigo, eu me travo, eu não consigo parar de comer, eu não consigo nananana. Eu te colocaria pra pensar nessas três coisas. Gatilho, rotina e ganho, né? Bate a TPM, gatilho. O que que eu faço? Me encho de doce. Recompensa, fico triste. Tá, fui no exemplo mais ridículo da vida. Vi uma mulher magra, gatilho, né? O que que eu faço? Como mais ainda. O que que eu ganho? Fico cada vez mais triste. Tá vendo que essas coisas não batem? Primeiro que nem todo gatilho precisa ser um gatilho, então é uma questão de mindset. Por que que ver uma mulher magra me incomoda? Ah, é porque eu sou gorda. Tá, qual o problema? Né? Quem colocou na sua cabeça que isso é um problema? Eu mesma, beleza. O que que eu posso fazer dentro do meu corpo pra me sentir melhor? Sem olhar pra outra garota e, enfim, me diminuir inteira. Então é claro que por trás de toda essa jogada de mudança de hábito, tem um super mindset. E nisso, cara, não é Letícia Cicato, não é o livro tal, não é a sua amiga que já conseguiu fazer isso, não é nada disso. Isso é terapia, autoanálise que vai fazer você se transformar. Mudança de mindset. Mudou o mindset? Aí sim. Aí você consegue entrar muito mais fácil no lance do gatilho, rotina e recompensa. Isso precisa ter uma repetição de tempo absurda e isso precisa ter uma manutenção absurda, que nada mais é do que você se observar sempre. Será que quando o meu chefe falou comigo ontem em formato rude, eu consegui me pôr e falar, olha, não é por aí, eu preciso de um tempo a mais pra entregar isso, e isso que você está me pedindo não é plausível de ser feito. Ou será que eu continuei travada? Um dia você vai continuar travada, no outro você também vai, no terceiro também, no quarto você já consegue falar alguma coisinha, no quinto você está falando um pouco melhor, no sexto você já fala o que você precisa falar. Mas aí no sétimo, oitavo, nono e décimo, você precisa de manutenção, senão você acaba voltando para uma coisa que o seu cérebro já está acostumado. Enquanto ele entender que esse é o seu piloto automático, que isso te mantém protegido, que isso é fácil para você, ele vai insistir naquele hábito que você ficou uma vida inteira estimulando. Não tem como mudar uma vida em um vídeo. Não tem como mudar uma vida em uma semana. Não tem como mudar uma vida em um piscar de olhos. Tudo, absolutamente tudo, é um processo. Pega uma lista, pega um papelzinho, uma caneta, ou coloca aqui nos comentários hábitos que você quer mudar. Para cada hábito, coloca o gatilho, a rotina e a recompensa. Começa de trás para frente e coloca a recompensa que você quer sentir sempre que esse gatilho acontecer. Eu quero me sentir feliz sempre que eu vejo algo. Eu quero me sentir feliz sempre que alguém fala dessa forma comigo. E aí depois você vai montar a estratégia para chegar nesse caminho que só você vai saber chegar. Eu espero ter mudado a sua vida para que você mude a vida de outras pessoas compartilhando esse vídeo por aí. Um beijo, um brinde. Tchau!